O acordo mediado pela Advocacia Geral da União entre poupadores e bancos põe fim a mais de um milhão de ações na justiça que aguardavam há quase 30 anos uma resposta sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2. É um processo histórico que busca virar uma página importante na nossa história. Todo esse trabalho e esse esforço contou com o estímulo direto e imediato do presidente da República, Michel Temer que foi aquela pessoa que estimulou diretamente todo esse nosso esforço aqui conjunto ele que vem ao longo da sua gestão trazendo o diálogo como um dos pontos de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil aceitaram o acordo. Outras instituições podem aderir em até 90 dias. Para os poupadores que decidirem aderir a esse acordo é dinheiro no bolso mais rápido do que ocorreria caso ainda tivessem que esperar vários anos de demanda judicial até que cada processo viesse a ser encerrado na última instância. Entre os poupadores, quem tem direito a até 5 mil reais receberá à vista. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Os valores superiores a 5 mil reais podem ser parcelados em até três anos. Entre 5 mil e 10 mil reais serão pagos em uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de 10 mil reais, uma à vista e quatro semestrais. As indenizações acima de 5 mil reais terão desconto entre 8% e 19%. Tem direito à indenização todos que entraram na justiça em ações coletivas e individuais. Também podem aderir ao acordo os poupadores que, com base em ações civis públicas, entraram com execução de sentença coletiva até dezembro do ano passado. Para aderir, o poupador deve acessar uma plataforma digital que ainda vai ser criada. Ele precisará comprovar a existência e o saldo da conta de poupança, através de cópia dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. O poupador que quiser poderá continuar com a ação na justiça. A AGU permitiu, não como quem arbitra, mas como possibilita um diálogo igualitário, ela permitiu que nós, cidadãos consumidores comuns, nos sentíssemos e dialogássemos de modo igualado com instituições do porte da FEBRABAN, dos bancos privados e bancos públicos. A AGU, a AGU, a AGU, a AGU.